O que é o Medieval 2? Estamos a jogar com a República de Génova para a comunidade lusófona de youtubers de Total War E este é o turno 47, vamos começar então esta mais uma breve pequena parte Nós, recordo que continuamos então a preparar os nossos exércitos para voltarmos então à unificação da Itália Que era o nosso objetivo inicial da campanha Eventualmente, provavelmente vamos ter que declarar a guerra à Veneza Para isso mesmo, eu estou a ver que eles também estão a aumentar bastante bem as suas defesas Em Tripoli e em Benghazi Não sei como é que as coisas estão relativamente à Ragusa e à Veneza Eventualmente vamos ter que recrutar um espião para ir para lá Mas depois então conseguimos ver E é isso Nós estávamos a poupar algum dinheiro para construir Catapult Makers De forma a recrutarmos catapultas O material de cerco bom para os nossos exércitos poderem entrar diretamente Nas cidades venezianas, eventualmente, quando a guerra começar E já estamos a fazer um aqui em Milão Vai demorar mais 5 turnos E queremos reconstruir também um aqui em Hal Mardia De forma a poder estes dois exércitos usufruirem deles Tanto o Morello como o Simone Mas ainda não temos o dinheiro para o fazer Como é óbvio, temos que ter 3.800 Aqui diz que o projetado no próximo turno é 5.377 Portanto, acho que podemos gastar algum dinheiro neste turno Acho que sim Acho que sim Sobretudo a retreinar unidades Que é algo essencial neste momento Em Palermo eu gostava de recrutar unidades novas Mas ainda temos que esperar alguns turnos Para ter Light Man At Arms Mas vamos precisar deles, eventualmente Vamos continuar a retreinar estas unidades Dar-lhes melhor armadura Pisa Também podemos fazer o mesmo E em Milão Também E assim é Ok, vamos receber 4.714 no próximo turno É o dinheiro perfeito Se calhar ainda podemos gastar Ao construir alguma coisa Aqui está suficientemente católica Não precisa de mais Eu queria ver se conseguia investir Na economia e alguns Aqui vamos ter que fazer uma capela Porque eles não estão contentes Ah, mas uma capela vai levar demasiado dinheiro Não pode ser Vamos escutar um padre e pronto Ok, não vou gastar mais dinheiro mesmo Porque eu quero mesmo no próximo turno Poder construir a segunda catapult maker E é isso que a gente vai fazer Aqui Nápoles está realmente a ficar com problemas de ordem pública Devido sobretudo A problemas religiosos Vamos escutar outro padre Porque temos aqui aquele patriarca Tínhamos um herége Que estava a converter demasiado isto 25% de religião herége E 36% ortodoxa Graças a este patriarca bizantino Que aqui está Spartanus Artemius Spartanus Que é bastante bom Tem 10 de piedade E portanto temos que contrabalançar isso Eu também estava a trazer o nosso diplomata Tomazio Catanio Para sul Aqui ele está Aqui Trazei-lo para sul Nós falamos com os alemães no último episódio Se não estou enganado De forma a atualizarmos a informação do mapa Parece que eles perderam algumas regiões aqui para os rebeldes Mas continuam bastante fortes Se a gente for à diplomacia A gente bem vê que Eles continuam em guerra apenas com os rebeldes O que é bastante estranho Porque Um dos objetivos de missão deles é eliminá-nos E eu estou a ver isto a ficar um caso mal parado para nós Mas enfim Tomazio Catanio das Mandeiras vem em direção a Veneza Porque eventualmente a gente vai ter que quebrar a nossa aliança com eles Com o Papa Estamos comungados Mas estamos cada vez mais a recuperar as nossas cruzinhas Lembro que nós chegamos a ter duas E uma Portanto Está a ir Quando este Papa morrer Vem em um Papa dinamarquês Em princípio Quer dizer, isto vai ser bem reunido entre o Papa dinamarquês e o Évio O nosso Se for o nosso é que era bom Nós éramos reconciliados de certeza Mas mesmo com a Dinamarca Eu penso que não iremos ter muitos problemas Em termos de reconciliação Onde é que está a Dinamarca Eles não são nossos aliados Mas diz aqui que temos relações boas São inimigos dos nossos amigos Da Noruega Mas Mas eu penso que A Dinamarca poderia não dar tanta Tanta importância Ao facto de nós termos estado em guerra com a Sicília Mas parecia que este Papa original não gostava muito Mas enfim, malta, é isso Vamos terminar o vídeo por aqui Deixem-me só ir aqui ao ranking Que eu gosto de ver agora Das facções humanas Para ver como é que nós estamos Lá está Jerusalém sempre lá em cima Kiev em segundo O Sagro Império Romano a cair E nós continuamos a subir Eu acho que nós vamos ultrapassá-lo Especialmente quando Quando Unificarmos a Itália Eu queria só ver Era em termos territoriais Vem Pois O Reino de Jerusalém está muito perto De atingir a vitória Nós temos que ter 25 regiões Cada uma das facções Eles estão realmente muito perto De atingir a vitória Mas não há nada que a gente consiga fazer Honestamente Para evitar isso Ou há Ou será que há Nós temos que ter Jerusalém Certo Quão bem é que eles estão com o Papa Não esqueçamos que Jerusalém É o Oivio que o controla Pois está muito bem Hum Ok Parece que ele vai ganhar esta campanha mesmo Já não deve faltar muito Se ele está com 24 regiões Só lhe falta mesmo conquistar uma E provavelmente ganhará isto E foi um grande feito Porque por uma campanha ali Não é nada fácil E eu acho que mesmo agora Eu podia até Pegar no Simone E ir lá Tentar conquistar Jerusalém E de alguma maneira Evitar que o Oivio ganhe esta campanha Mas Eu acho que já não chegamos lá De qualquer maneira Portanto nós vamos continuar a desenvolver As coisas no sentido que pudermos Vamos esperar que Que os Estados Cruzados De alguma forma Percam a campanha Não percam Mas demorem um pouquinho mais Que é para nos dar A vantagem a nós Eles estão em guerra com quem? Com os Turcos E com os Corasmios Podia ser que os Corasmios Fizessem alguma coisa Eles ainda têm algumas regiões na Pérsia Os Turcos ainda Ainda têm aqui Hum Hum E Castela tem uma região aqui Coisa estúpida Mas enfim É isso malta De qualquer maneira Mesmo que a gente não ganhe esta campanha Também acho que não a perdemos Para todos os efeitos Porque nós fizemos um bom percurso Neste Otsit Pelo menos a parte oriental da Itália A gente conquistou Ocidental Perdão E parte da Um bocadinho do norte da África É nosso também Mas enfim Nós vamos continuar com os nossos objetivos Que é Continuar a investir em catapultas Para podermos então Partir para O resto da unificação da Itália Se não chegarmos lá Se o Oi viu ganhar esta campanha antes Olha ganhou Mas pelo menos nós demos o nosso contributo Seja como for malta Vamos terminar o vídeo por aqui Agradeço muito a todos aqueles Que continuam a acompanhar este Otsit Que já fez mais do que um ano E este vídeo aliás já deve estar a sair em Março Portanto Já realmente já vai mais do que um ano Muito obrigado a todos que continuam a acompanhar Não se esqueçam de ver a parte 47 dos outros youtubers Quando sair no canal deles Ou se já saiu E não se esqueçam também de ir aos canais deles Estão todos na descrição Tanto dos que participam no Otsit Como dos outros membros da comunidade Que ainda não tiveram a oportunidade Mas esperemos que na próxima Que provavelmente não estará para muito longe no tempo Dado o anunciado fim desta Com a vitória do Oivio Esperemos que eles consigam participar nessa também Seria ótimo Termos ainda mais pessoas a participar Do que temos desta vez Que já são bastantes Mas mais ainda é melhor Torna a comunidade mais unida E não se esqueçam de ir ao Facebook O oficial do TWTUberSBT E de acompanharem também aqui no canal dos WF Games As campanhas principais que estão a decorrer Durante a semana É isso Fiquem bem Malta beijos Abraços E muitos palhaços Até à próxima